Fim da polêmica, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai mesmo acontecer em janeiro de 2021. A decisão contraria o resultado da enquete conduzida pelo MEC, na qual a maioria dos estudantes consultados online pediu que a prova fosse realizada apenas em maio do ano que vem. A nova data foi definida após a suspensão das aulas por causa da pandemia do novo coronavírus. Não teve jeito. Por causa da pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio foi adiado para o ano que vem. O Enem será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação. Já a prova do Enem Digital acontecerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os resultados finais das avaliações serão divulgados a partir do dia 29 de março de 2021. De acordo com o Ministério da Educação, a data não vai prejudicar o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre de 2021. Para se chegar a essa data, foi feita uma pesquisa com estudantes de todo o país. Mas será que isso foi respeitado na prática? O adiamento da prova para o ano que vem só aconteceu depois de questionamentos na Justiça e de manifestações de estudantes nas redes sociais. Isso influenciou o Congresso Nacional e o Senado aprovou um projeto que adiava o Enem 2020. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, para 49% dos estudantes, o Enem impresso deveria ser aplicado em 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem Digital em 16 e 23 de maio. Mas o MEC não acatou alegando que isso atrapalhava o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre do ano que vem. Em nota, entidades estudantis reagiram. Abre aspas. A data escolhida pelos poucos estudantes que conseguiram votar não foi levada em conta. A escolha feita pelo Ministério da Educação de realizar as provas nos dias 17 e 24 de janeiro demonstra que não existe diálogo verdadeiro e democrático com os estudantes. alertamos desde o início da nossa mobilização pelo adiamento da prova que a exclusão digital é um dos problemas que os estudantes brasileiros enfrentam nesse momento de pandemia. Fecha aspas. De acordo com o Inep, a cada quatro candidatos, três têm dificuldades com a internet. Vamos falar mais sobre esse assunto. Você que está aí se matando de estudar, fique ligado sobre essa nova data do Enem. Conosco agora o Arnaldo Cardoso Freire, ele que é reitor da Uni Araguaia. Nós queremos saber, apesar dessa enquete feita com os estudantes e o MEC não ter acatado a opinião deles, ficou uma data que dá para conciliar com o calendário das universidades sem prejudicar o ano letivo? Luciano, na verdade o que ocorreu foi o seguinte, a enquete, ela ofereceu três opções de data. Uma data em dezembro, uma data em janeiro e uma data em maio. A data de maio, dessa enquete participaram cerca de um milhão, um milhão de estudantes participaram dessa enquete, ou seja, cerca de 20% é uma amostra considerada. E desses um milhão que participaram, 49% escolheu a data de maio, 15% escolheu a data de dezembro e cerca de 35% escolheu a data de janeiro. Então, na verdade, essa enquete, ela serviu como um balizamento. Porém, se nós observarmos aqui o resultado, nós temos a seguinte condição que foi imposta, foi oferecida pelo Ministério da Educação. As provas impressas no 17 e 24 de janeiro, a prova digital no dia 31 e 7 de fevereiro, existe aí, Luciano, uma reaplicação de provas. É muito importante, na situação que nós vivemos hoje, nós não sabemos nem certeza e a segurança que nós teremos para a aplicação dessas provas de janeiro, o MEC já prevê uma data de reaplicação nos dias 24 e 25 de fevereiro. Isso nos leva ao resultado do Enem previsto para o dia 29 de março. O dia 29 de março está previsto o resultado do Enem. O que quer dizer isso? O que esse resultado do Enem impacta de importante na educação brasileira? Primeiro, que são três fatores. O primeiro é a questão do SISU, o ingresso nas universidades públicas, universidades federais públicas. Segundo, e o mais importante, por incrível que pareça, é a questão do ProUni. Porque o ProUni, Luciano, ele oferece 170 mil bolsas nas universidades públicas. Eu vou repetir. São 170 mil bolsas nas universidades privadas. São cerca de 100 mil bolsas parciais, 50%, e cerca de 70 mil bolsas integrais. E também a questão do FIEL. O FIEL é o financiamento educativo. Ou seja, se nós deixássemos esse Enem para o mês de maio, o primeiro semestre estaria totalmente comprometido e perdido para esse grupo de estudantes que ainda estariam nos primeiros semestres nas universidades públicas. E essa grande quantidade de alunos que estariam previstos para entrar no sistema de FIEL e ProUni. Ou seja, a data de janeiro, ela preserva a viabilidade do primeiro semestre. O reitor, me parece aqui que são provas presenciais e são provas digitais. Qual que é o critério para um aluno fazer digital ou presencial? Durante um período de inscrição, foram liberadas cerca de 100 mil vagas. 100 mil vagas, na verdade, foram 101 mil vagas para a inscrição de alunos do Enem Digital. O aluno poderia, foram liberadas 101 mil vagas em 90 cidades brasileiras. Vai ser o primeiro ano que vai ser feito isso, vai ser uma experiência que o Enem vai fazer. Então, quem fez a inscrição primeiro, quem fez primeiro, pegou a vaga. Foi isso. Exatamente. Não foi informado ainda se as 101 mil vagas foram preenchidas. Não temos esse dado ainda. Mas, ao que parece, não. Então, durante a inscrição, o aluno poderia estar nessas 99 cidades. Por que isso? Porque tem que ver se na cidade tem estrutura para fazer a prova do Enem Digital. Como é que vai ser feito isso? O Ministério da Educação está fazendo convênio com inscrições de ensino, basicamente inscrições privadas. A UNI Araguaia foi uma das que foi conveniada, que vão aplicar as provas digitais dentro da inscrição, nos laboratórios da inscrição. Agora, Arnaldo, a gente sabe que a UNI Araguaia está muito atenta a essas datas, orientando também sempre com informações precisas esses estudantes, que devem ficar em alerta, porque era um exame que seria realizado antes da pandemia, já estava marcado para final desse ano. Houve essa prorrogação e não significa que dá para relaxar. Pelo contrário, é uma oportunidade a mais para que o estudante intensifique esses estudos. O problema maior, Luciana, é a questão da equilidade, a relação que existe entre os estudantes das escolas públicas e os estudantes das escolas particulares. Então, isso foi muito levado em conta, porque dá mais tempo, principalmente aos alunos que não conseguiram se adaptar ao regime de aulas não presenciais durante o terceiro semestre, que tenham tempo para isso. Aqui em Goiás, as aulas das escolas públicas estão previstas para o retorno do dia 17 de agosto. Há previsto no início de agosto, mas com o novo depredo do governador, elas possivelmente devem começar no 17 de agosto. Então, nesse período de 17 de agosto até janeiro, é um período em que os alunos poderão ter esse conteúdo que eles não viram, reposto e revisar o que necessário. O problema é que eles vão passar o final de ano, dezembro, janeiro, as peças, final de ano, estudando. Mas isso é normal para todos os vestibulando. É isso daí. Vamos que vamos. Uma boa sorte a todos os envolvidos. Arnaldo Cardoso Freire, reitor da Uni Araguaia. Uma boa tarde. Muito obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Muito obrigado, Luciana.